Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazer o teste do Seat Emergence Brake, do Nivus. E por que estamos fazendo o teste mais uma vez? Vocês já devem estar cansados de ver esse teste. Por que falaram aí que o Seat Emergence Brake só funciona, ele usa o radar do ACC para identificar, só funciona quando é um objeto de metal. Certo? Então o que vamos fazer? Vamos revestir a caixa de papelão com papel alumínio, é um metal. Vamos revestir ela aqui e vamos testar aí, ver se funciona, se vai detectar ou não. Certo? Então vamos começar aqui o revestimento dessa caixa. Revestimento não, vamos começar a revestir essa caixa. Certo? Então roda a vinheta aí. Bom pessoal, peço para vocês aí também já deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos e ativarem o sininho para não perderem aí nenhuma novidade do canal. E para essa experiência maluca, a gente vai precisar aí da caixa de papelão, para papel alumínio e vamos usar uma fita dupla face também. A gente vai revestir a frente da caixa de papelão com papel alumínio, porque o pessoal que estava assistindo os vídeos aí falou que reflete, que precisa aí de metal para o sensor detectar. Então a gente vai fazer o teste, não custa nada tentar. Então vamos começar aqui a revestir. Bom galera, eu liguei o ventilador aqui porque está muito quente, tá? E para revestir a gente vai fazer o que? Vamos desenrolar o papel alumínio, né? Essa fita de papel alumínio. Eu vou revestir com dupla face, para não precisar aí colocar nada na frente que atrapalhe a fita, tá? Ou que atrapalhe a leitura do sensor. É, não vai dar para revestir inteira não. Mas dá para revestir aqui uma grande parte, porém inteira não vai dar. Bom galera, a nossa caixa de testes está pronta, né? Então vamos colocar ela lá fora e fazer os testes. Bom galera, outra coisa que é super importante esclarecer, né? Muita gente aí nos comentários está falando, ah, mas determinado canal fez o teste e o ACC reconheceu, né? O ACC, o City Emergency Brake. Muita gente está confundindo ACC, Seat Emergency Brake e também o Frenagem de Manobra de Emergência. São sistemas distintos, tá? Eu vou explicar aqui rapidamente o que seria cada um deles. ACC é aquele sistema que é denominado Piloto Automático Adaptativo, Adaptative Cruise Control, que mantém a distância do carro da frente pré-programada e acelera e freia sozinho o veículo, numa viagem, por exemplo, em velocidades acima de 30 km por hora. Geralmente o pessoal usa isso na estrada, tá? Esse é o primeiro sistema. Esse é o ACC, Seat Emergency Brake, que é o que vai ser testado nesse vídeo. O Seat Emergency Brake é um freio de emergência que funciona aí em velocidades até 50 km por hora, que promete frear o carro caso você não faça essa frenagem, evitando assim colisões ou pelo menos reduzindo elas, tá? Reduzindo aí os danos causados pelas colisões. E o último sistema é o freio de manobra de emergência. Qual é esse sistema? Esse é o sistema que a maioria dos canais está testando e está dizendo que é o City Emergency Brake. Vocês podem ver aí que a maioria dos canais em que o carro está freando, a pessoa está bem próxima da caixa, tá? Em velocidades abaixo de 20 km por hora. Então o carro reconhece utilizando os sensores de estacionamento, aqueles sensores que estão reconhecendo as caixas, reconhecendo os objetos e fazendo a frenagem, tá? Importante esclarecer isso aí pra todo mundo. Esse é o frenagem de manobra de emergência, que é o teste que já funcionou no canal, já mostrei pra vocês aí, realmente funciona, tanto de frente como de trás, tá? De frente ele precisa de uma massa maior pra reconhecer, de um objeto maior, e de trás ele reconhece até pilastras, né? Então é bem bacana dizer isso. Já o City Emergency Brake, até agora eu não vi nenhum teste funcionando, tá? Um teste assim, de um canal independente funcionando. No manual fala que precisa de um objeto em movimento, tá? Eu não tenho como testar com um objeto em movimento, mas como aí os inscritos estão dizendo que funciona com um objeto parado, mas com metal, a gente vai testar, tá? Então, vamos lá pro vídeo. Aí galera, a gente vai fazer o teste aqui do ACC com a caixa de papelão lá e o pedaço de metal, vamos lá. Vamos ver se ele vai reconhecer agora. Também não reconheceu nem com a caixa de papelão e o metal, galera. Vai fazer o teste do lado ao contrário, né? Eu vou armar o ACC aqui a 30 por hora agora e vamos ver se o carro vai frear ou não. Não, não reconheceu a caixa novamente, tá? Então, o sensor não identifica o objeto, mesmo que seja de metal. Nem em pé, galera, também não funcionou, tá? A caixa em pé também não funcionou. E repara o estado da caixa de papelão agora. Como que ficou. Destruiu tudo. Vamos ver lá na frente. E a frente, novamente, intacta. Ainda bem, né? Porque não ia ter dinheiro para pagar a frente desse carro, né? Vai achando que o tubo é rico. Bom, galera, então, como vocês puderam observar, nem com a caixa de papelão com o nosso papel alumínio não funcionou. O carro não conseguiu detectar, tá? Não fez a frenagem de emergência aí. O seat emergency brake não funcionou. Porém, no manual diz que ele identifica somente objetos móveis, tá? É bom deixar isso claro. Mas eu não concordo com isso, tá? Tudo bem, quem sou eu para concordar com isso ou não. Porque ele deveria detectar objetos parados e também pessoas, né? Afinal, entra alguma coisa na frente e ele tem que frear, né? Já que o sistema de proteção dele é feito para isso, né? E não funcionou. A única coisa que eu consegui com esse teste foi gastar um rolo de papel alumínio. E vai sair do meu bolso esse rolo de papel alumínio aí e a Volkswagen podia pelo menos pagar a sua conta, né? Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse teste. Chega de fazer teste de ACC, de seat emergency brake com o Nivus. Estamos aí finalizando o último teste que a gente tem para fazer com o Nivus. E vamos devolvê-lo. Acho que amanhã ou quarta-feira a gente já vai devolver esse Nivus, certo, pessoal? Ainda tem alguns testes internos lá que a gente vai fazer lá com o USB que está dando problema e outras coisas também. Mas isso aí, externo, já acabamos. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.